Posso até me fazer de boba, mas de boba eu só tenho a cara Mulher quando cisma com alguma coisa, ela nunca tá errada Porra, viado Me apaixonei por um cara do corre e até entrei Na vida louca disse que bota fé Nas maluca, mas na realidade a história é outra Aqui eu só trago a verdade, preste atenção que comigo Tu furta se eu doar, já tá se esquivando como se tivesse a base Eu só te torturo, eu não sou ciumento, eu só te protejo Dessas mina vagabunda que não usa mente, só usa o corpo Pra você querem rebolar bunda se eu tiver achando que eu sou trouxa Não se engane ao meu respeito Por você eu até faço tudo, mas se vacilar tu cai no meu conceito O radinho já tá na cintura e eu grito fé Nas maluca, o radinho já tá na cintura e eu grito fé Nas maluca, é melhor nos tratar direito ou vou sofrer com a nossa loucura É melhor nos tratar direito ou vou sofrer com a nossa loucura Avisam esses malditos que aqui é apenas maluca Posso até me fazer de boba, mas de boba eu só tenho a cara Mulher quando cisma com alguma coisa, ela nunca tá errada Se eu te pegar no vacilo, só te digo se prepara É o que você mesmo que me ensinou e me presenteou com o mar A diferença é que eu não sou burra, não vou ser preso a estragar minha vida Só vou dar um susto pra você vazar com as vadias que tu achou naquela esquina Mas se tu for um cara firmeza, tamo junto com certeza Eu posso até ser meio maluca, mas é tudo amor Nunca se esqueça O radinho já tá na cintura e eu grito fé Nas maluca, o radinho já tá na cintura e eu grito fé Nas maluca, é melhor nos tratar direito ou vou sofrer com a nossa loucura O radinho já tá na cintura e eu grito fé Nas maluca, o radinho já tá na cintura e eu grito fé Nas maluca, é melhor nos tratar direito ou vou sofrer com a nossa loucura É melhor nos tratar direito ou vou sofrer com a nossa loucura Nas maluca, é melhor nos tratar direito ou vou sofrer com a nossa loucura